Olá pessoal, hoje eu vim trazer mais uma novidade que é em relação a loja Rosa Batom. Bom, vocês lembram que uns dias atrás a Marcinha tinha feito um post em relação a pedidos que tinham sido suspensos por uns dias e por causa daquele recesso na China. E acontece que nesse tempo de recesso a loja Rosa Batom se transformou. Como assim se transformou? Então quem acessar agora o www.rosabatom.com vai conferir que é o que o blog está de cara nova, está de roupinha nova, está super lindo, super cute, super assim, ficou muito mais assim clean, muito mais fácil de navegar e também cheio de promoções. Bom, o que acontece é que a Marcinha criou uma loja virtual da Rosa Batom para facilitar a todos vocês porque realmente a questão de você ter que enviar e-mail para comprar um produto, esperar receber o retorno e tudo mais, isso daí demora muito. Então pensando nisso, a Marcinha Rosa Batom criou uma loja virtual e nessa loja virtual você pode fazer as compras tranquilamente com o método mais usado que é o carrinho de compras. Então é só você clicar no produto, adicionar no carrinho de compras, fazer a sua compra. Lá você já consegue fazer o pagamento através de cartão, através de boleto, através de depósito, você que escolhe, tem todas essas formas de pagamento, parcelado inclusive, e isso vai facilitar muito no caso para nós, para as nossas consumidoras e também para ela. Bom, o blog, então, na verdade são dois sites diferentes, mas que estão associados um ao outro. Se você entrar no www.rosabaton.com, você vai encontrar o link loja virtual. Clicando no link loja virtual você já é direcionado para a loja, onde você pode fazer suas compras tranquilamente, tá? Super seguro, todo mundo já conhece que eu falo muito da Rosa Batom. Gente, eu sempre falo que eu não troco a loja Rosa Batom por nada. E queira, esteja recebendo produtos ou não, porque na verdade a Marcinha, além de tudo, é uma amiga que eu fiz aqui, e que, sinceramente, se eu for indicar qualquer outra loja, eu não consigo indicar mesmo, porque é a única que eu confio totalmente. Eu sei que a Marcinha se preocupa com cada detalhe, desde o pedido, desde o primeiro contato com a cliente, até a cliente receber o seu produto em casa. Então, assim, eu acho que não existem hoje em dia pessoas assim. Então, por isso que eu não troco a loja Rosa Batom por nada. Eu venho aqui falar sobre a loja, sobre a Rosa Batom, por livre e espontânea vontade, gente. Eu não faço isso porque, ou por questão de ser parceira, ou por questão de ser obrigada, nada disso. Eu venho aqui falar por vontade própria, porque é uma loja que eu tenho total admiração, tá? Então, você acessa o link da loja virtual, todos os produtos estão descritos, assim, certinho. Vocês vão ver que foi tudo feito com muito carinho, você consegue ver isso em cada detalhe da loja, do blog. E outra coisa que eu queria dizer pra vocês, antes de realizar as compras, sempre tem aquela dúvida, como que será que é a forma de pagamento, qual que é o prazo de entrega. E muitas vezes, depois que você faz a compra, acaba perguntando, né, esses detalhes. Então, no site, no link lateral, nos links laterais que você vai encontrar tudo, tem lá formas de pagamento, prazo de entrega, tudo escritinho lá, bonitinho pra vocês entenderem, tá? E também tem a questão de pronta entrega com encomenda, tá? Pronta entrega são produtos que ela já tem aqui no Brasil, e ela pode estar despachando da casa dela pra sua, tá? Encomenda, você tem que fazer esse pedido na hora que você comprou. Se é por encomenda, então você tem que esperar cair, no caso, o pagamento. Cair pra ela o pagamento, e aí ela faz o pedido, depois o pedido ela envia o código de rastreio pra você, e aí você aguarda chegar, que é em torno de 40 dias úteis, aproximadamente. Esse final de ano foi realmente meio complicado, porque muitas pessoas demoraram um pouco mais pra receber. Só que agora as coisas normalizaram, então tá mais tranquilo, tá bom? Então, antes de você fazer a compra, leiam assim lá embaixo, lá embaixo eu digo, no link lateral, todas as informações lá, tá? Pra não ter nenhum tipo de dúvida, não ter nenhum tipo de... Pra você não precisar perder muito tempo, tá? E lembrem sempre dessa questão de pronta entrega e encomenda, tá? Também tá escrito lá tudo certinho. E era isso que eu queria falar pra vocês, falar dessa novidade da loja virtual e do blog Rosa Baton, que vocês vão gostar com certeza. E agora a Rosa Baton também tem Twitter, então quem quiser adicionar no Twitter, arroba Rosa Baton, fica mais fácil pra vocês saberem de todas as atualizações do blog, e também em relação aos produtos, sorteios e tudo mais. Tá bom? É isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa novidade, e um super beijo, tchau, tchau!